O que é o Evangelho no Lar? Que surge há muito tempo, Maria Cumpre, sempre ela dizia, Maria Cumpre é idealizadora dessa campanha, é dizer que o Evangelho surge desde a época de Jesus, na casa de Pedro. Então é isso, nós somos os divulgadores dessa campanha, dos livros da Maria Cumpre, e falar um pouquinho dessa união das religiões, desse ecumenismo em favor do Evangelho nos lares. Isso mesmo, nós agradecemos, gratidão por este momento com vocês. Nós pedimos licença para estar em vossas casas, na cidade de Andradas, para falarmos do Evangelho. Muitas pessoas não têm a oportunidade de ler o Evangelho, não é? Na correria, de falar, de parar com as suas crianças para conversar. Então a mídia, a rede social, a TV, convida, né? É um convite para que todos possamos participar e realizar o Evangelho no Lar e também via mídia social, não é? Então é um agradecimento. Para quem está em casa, o que eles vão encontrar nesse novo programa? Claro, tem a questão do Evangelho, mas qual é o formato? Como que é o que vocês vão levar para os telespectadores? No projeto da Campanha Mundial do Evangelho Lar, não é? Que a idealizadora é Maria Cumpre, que trouxe isso para a nossa região, uma trabalhadora na Federação Espírita de São Paulo. Hoje, ela está no plano espiritual, mas com certeza nos acompanhando também. É convidar a família a parar um tempinho da sua semana, alguns minutos, para realizar o Evangelho. Incentivar a criança a ler, não é? Para explicar, fazer uma oração, vibrar por alguém, orar por alguém, agradecer pela semana, pelo dia. Uma oportunidade das famílias conversarem. Então o Evangelho é uma reunião familiar. Esse projeto, vocês são da cidade vizinha e Espírito Santo do Pinhal, residem lá já há alguns anos, começaram esse trabalho em Pinhal. O que é essa campanha mundial, Evangelho no Lar, que começou em Pinhal e vai plantando sementinhas já em vários locais, vários até países, não é? Existe um pessoal fazendo esse trabalho. Existe um trabalho da doutrina espírita, liderado pelo Divaldo Pereira Franco, que era amigo da Maria Cumpri, que chama-se Você é a Paz. Esse trabalho Você é a Paz, que nós tivemos lá em Salvador, ele abrange todas as religiões e é feito no Brasil, em mais de 70 cidades. O nosso programa Evangelho no Lar também tem esse objetivo. É o objetivo de abraçar toda e qualquer religião, mas visar principalmente o que a Josi comentou, a união das famílias e principalmente o diálogo em família. Uma coisa que nós percebemos hoje é que as pessoas não se conversam mais. Então para reservar aí 20 minutinhos da sua semana, se puderem fazer todos os dias, ótimo, se não 20 minutinhos da sua semana, para lerem um trecho do Evangelho, para conversar sobre a família, para fazer uma união e principalmente fazer uma oração. Ali na entrada da TV tinha uma frase que a oração não atende quando ela não é feita. Quando ela é feita, ela atende. Então esse é o nosso ideal, que as pessoas se unam em torno de uma mesa, se unam em torno de um pensamento, principalmente o pensamento da paz. Nesse mundo de transição, nós vimos esses dias um vídeo de Haroldo Dutra Dias, ele diz que o sermão do monte feito por Jesus, o ponto principal era a paz. Eu acho que por isso que hoje em dia Divaldo Pereira Franco percorre o mundo com seus 92 anos para falar sobre a paz. Então, por que não a gente trazer esse instante de paz para dentro dos nossos lares, né? Esse instante de oração. E falta muito isso hoje, né? Sim, principalmente. As pessoas não têm muita paciência um com o outro, não é? Pela ansiedade, o retorno imediato das coisas, aí a falta de entendimento, o diálogo. O evangelho é como se fosse uma ferramenta, porque nós falamos que o evangelho nos educa. Então, é nos evangelizar, é nos educarmos para convivermos em sociedade. Mas a primeira sociedade que se forma é no lar, não é? Muitos vão falar assim, mas eu não tenho lar, eu não moro, eu não tenho um pai, uma mãe, enfim. Mas onde nós estamos, nós formamos um conceito de família, não é? Uma reunião. Não importa se você vive num abrigo, numa escola, onde quer que você viva, mas você forma uma família. Não é? Nós encontramos pessoas. Onde há uma ou mais pessoas reunidas, é considerado família. Então, o evangelho é esse encontro fraterno. É muito importante esse nosso encontro, esse momento de oração, de reflexão das famílias, porque hoje, diante das mídias sociais, diante dessa fase de transição que nós vivemos no planeta, cada vez mais é necessário, de novo, o diálogo. O projeto, o programa é uma coisa muito simples. O que é a simplicidade? A simplicidade é nós recuperarmos aquilo que está na nossa essência. O que está na nossa essência? O diálogo, o abraço, o convívio, isso? Independente de religião ou de crença, o evangelho é uma coisa universal, como vocês trabalham no programa. E ouvir, parar e ouvir, é um momento para se refletir, para se buscar aquele momento de paz, aquele encontro com Deus, ou aquele encontro pessoal, quem sabe, não é? Pois é, e o evangelho segundo o espiritismo, porque nós estamos aqui falando do evangelho dentro de um contexto religioso da doutrina espírita. E o evangelho segundo o espiritismo abrange o evangelho dos evangelistas, não é? São Mateus, São Marcos, São Paulo, enfim, é baseado na leitura sagrada. Nós temos esse respeito também, não é? Porque a religião é da humanidade, é um conhecimento da humanidade. Então, são pesquisas, pesquisadores de diversos conceitos, ideais, crenças e valores, que falam sobre as religiões no mundo. Os grandes filósofos, no evangelho cita os grandes filósofos, não é? Que falam sobre Deus, sobre a existência de um plano maior, para que nós nos religamos, lembrarmos que nós viemos de algo muito maior do que nós estamos vivendo, para dar sentido à nossa vida. Então, o evangelho tem essa função também. Nos despertar para nós mesmos, o nosso conhecimento. Como disse, dizia Santo Agostinho, não é? Para você que está em casa e está curioso, esse programa estreia neste sábado, às 9h45, com reprise a segunda, às 18h45, e às terças, às 12h. Para quem está em casa assistindo, está curioso, tem que ligar a TV neste sábado, não é? Foi o nosso convite. Nos acompanhar, que sejamos bem acolhidos em vossas casas e que nós sejamos aí uma família fraterna, não é? Independente de não ter o contato físico, mas essa sintonia é muito importante, porque isso vai modificar o ambiente. Quero agradecer a presença de vocês, desejar aí boa sorte nesse projeto e nesse programa, e até breve. Até breve, muita paz a todos. Gratidão, muita luz e espiritualidade.